E aí galera, tudo beleza? Aqui é Gilson Naspolini e hoje vou ensinar pra vocês um ritmo bem legal usando toques simples e toques duplos. É quase que uma levada linear. Quando eu falo em linear, a gente se refere a notas que não tocam em uníssono, né? Nesse caso o bumbo ainda vai estar tocando junto com o chimbal, mas no caso da caixa e do chimbal eles nunca vão tocar os dois ao mesmo tempo, tá? Então dá um efeito bem legal. Antes de mais nada, vamos pegar essa manulação no pad. Se liga aí. A gente vai fazer toques simples em semi-colcheia, seguido de toques duplos também em semi-colcheia. Agora no chimbal e na caixa ao mesmo tempo, tá? Usando a mão direita no chimbal e a mão esquerda na caixa. Se você for canhoto, faça o inverso. Agora vamos entender aonde vão os assentos, porque é eles que vão dar um efeito legal aqui, tá? Quarta semi-colcheia na mão esquerda na caixa, vai ser um assento, tá? E depois no E do 4 também com a mão esquerda na caixa. Bem devagar. E agora o bumbo, que vai cair na cabeça do tempo e depois no E do tempo 3. Vamos lá. Vamos lá. E agora o bumbo, que vai cair na cabeça do tempo e depois no E do tempo. Você também pode fazer essa frase no prazo de condução, se preferir, usar os tons. Enfim, use a sua criatividade e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que quem quiser conhecer mais do meu trabalho, dos meus cursos, é só entrar no meu site querotocarbateria.com Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!